Maria 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 Uma boa cozinheira Entende tudo do forno e do fogão Além de ser boa cozinheira Maria sabe me ajudar bem no patrão Certo dia foi embora de um emprego Aconteceu e eu não queria Arranjei uma outra coisa Cozinheira, mas vou é marmolada da Maria Ai, que saudade da Maria Ai, que saudade da Maria Meu doce preferido é marmolada E vou é marmolada da Maria Ai, que saudade da Maria Ai, que saudade da Maria Meu doce preferido é marmolada E vou é marmolada da Maria Ai que soldado da Maria, ai que soldado da Maria Meu doce preferido é marmolada e boa é marmolada da Maria Ai que soldado da Maria, ai que soldado da Maria Meu doce preferido é marmolada e boa é marmolada da Maria Ai que soldado da Maria, ai que soldado da Maria Meu doce preferido é marmolada e boa é marmolada da Maria Ai que soldado da Maria, ai que soldado da Maria Meu doce preferido é marmolada e boa é marmolada da Maria Ai, que soldado da Maria Ai, que soldado da Maria Meu doce preferido é marmolada Que boa é marmolada da Maria Ai, que soldado da Maria Ai, que soldado da Maria Meu doce preferido é marmolada Que boa é marmolada da Maria Que boa é marmolada da Maria Maria! Amém.